Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid da Barandiscos e eu estou aqui mais uma vez pra mostrar pra vocês um pouquinho da Barandiscos e as novidades que trouxemos para esse início de ano. Primeiro vídeo do ano, gente. Arrumei as luzes, olha aqui, eu tinha uma notícia, que eu já estava cansada de filmar isso hoje no escuro. E hoje recebemos uma remessa de discos nacionais e eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, porque eu sei que tem muita gente ansiosa para ver esses pages que eu postei no Facebook e no Diamond, por exemplo, uma vez que praticamente já acabou. Saiu muito rápido. Lembrando que todos eles já estão disponíveis em nosso site, tá bom, gente? E vamos lá, sem perder tempo, Ingrid. Temos aqui essa matriz de Red White, gente, tá super marcada, bem linda, que está saindo por 350, com 15 centímetros. E temos esse asa leopard, bem azul, que está saindo por 380. Temos aqui este amarelo incrível. Gente, tô apaixonada por esse peixe. Tá muito lindo. E ele está saindo por 350. E temos também aqui Red Cover, com 16 centímetros aproximadamente. Tá bem marcadinho, bem vermelhinho, ó. Aqui está saindo por 350 também. Asa leopard com 7 a 8 centímetros. Gente, olha as pintinhas desses peixes. Olha que graça. Sou muito apaixonada. E estão saindo por 190 reais, com 7 a 8 centímetros. E temos nossa última unidade de Super Red Mellow, com 6 a 7 centímetros. Está bem marcadinho, que está saindo por 250. Bom, gente, a gente passou alguns importados aqui pra cá. E temos aqui Yellow Shaker Bird, com 10 a 12 centímetros. Que estão saindo por 250. Temos Tiger Pigeon, duas últimas unidades também. Que estão saindo por 230. E temos este Snow Leopard, que está saindo por 390. Temos aqui Shaker Bird, que são esses aqui pintadinhos. Que estão... Olha que graça. Estão saindo por 230. E temos uma última unidade de Yellow Shaker Bird, que também está saindo por 230. Variação, com 10 centímetros aproximadamente, de 9 a 10. Estão bem marcadinhos, bem vermelhinhas. Estão saindo por 160 reais. Temos aqui Red Turquesa, com 6 a 7 centímetros. Estão bem estiradinhos também. Que estão saindo por 102 reais. Temos Pigeon Blood, com 6 a 7 centímetros também. Temos mais estiradinhos, olha. Estão saindo por 102 reais. E aqui a gente tem um dos meus favoritos. Que são os Red Map. Gente, esses peixes, olha, são super marcados. Super maravilhosos. Eles com fundo branco, só as estirazinhas vermelhas, olha. Fica muito show de bola. Olha isso, que espetáculo de peixe. Olha isso. Estão com um formato incrível também. E eles estão saindo por apenas 150 com 7 a 8 centímetros. Passando aqui pra cima, gente. Temos Ghost, com 7 a 8 centímetros. Seja de baixo. Que estão saindo por 130 reais. E temos Ghost, com 6 a 7 centímetros. Que são esses menorzinhos. Que estão saindo por 102 reais. Temos Pigeon Panda, com 6 a 7 centímetros. Olha que graça. E estão saindo por 95 reais. E aqui a gente tem Red Map. Com 6 a 7 centímetros. Temos bem marcadinhos, ó. Chegaram hoje. Bem com a graça. Que estão saindo por 130 reais. E aqui no meio, esse daqui, ó. Esse daqui tá bem diferente aqui com a gente. Ele tem 7 a 8 centímetros. E ele está saindo por 160 reais. Variação com 6 a 7 centímetros. Tem umas bem marcadinhas que chegaram hoje, ó. Bem vermelhinhas. Que estão saindo por 85 reais. E temos aqui também Stardust, com 7 a 8 centímetros. Estão bem estreadinhas, ó. Bem bonitos mesmo. Olha isso que lindo. Que estão saindo por 190 reais. E aqui a gente recebeu também Snow White. Que tinha acabado. Com 6 a 7 centímetros. Bem branquinhos, bem branquinhos. E eles estão saindo por 130 reais. Bom, os Blue Diamonds que eu comentei agora no início do vídeo. Não terão mais todos esses disponíveis. Que alguns já foram vendidos pelo site. Olha isso. Incríveis. Eu vou ver, gente. Se eu peço mais, 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 mais. Maravilha. Tá bom? É que nunca tem uma quantidade de ser muito grande. Dessa vez eu consegui pedir 10. Estão bem bonitinhos. E estão saindo também por 102 reais. Temos aqui Blue Snake Skin. Olha, gente. Olha a diferença de gravar esse lado. Desses peixes azul com o muço. A diferença é 100%. Que estão saindo por 102 reais. E temos Blue Turquesa. Com 6 a 7 centímetros também. Bem marcadinhos. Que estão saindo por 95 reais. Bom, gente. O vídeo de hoje ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, como é início de ano, eu não vou estar fazendo novos pedidos de neon. Esses peixinhos, assim, de carulume. Tá bom? Então, nos próximos vídeos, vocês com certeza irão ver esses peixes. E hoje era mesmo só uma reposiçãozinha de estoque. Semana que vem deve ter mais. Tá bom? Se inscrevam no canal, gente. Ative o sininho. Me chamem no WhatsApp. Peçam o seu orçamento. Viu WhatsApp ou viu e-mail. Fica a critério de vocês. O DDD é 11977444355. Minha filha segue pleníssima aqui crescendo. Mais que tudo. Acabou que eu não marquei eu. E, gente, todos os nossos discos estão em nosso site. Tá bom? É o www.barandiscos.com.br. Tá bom? Quem é aqui de São Paulo, quem vai dar uma visitada aqui no Nente, vai dar uma passeada aqui por São Paulo, enfim. Fique à vontade. E, gente, nossa loja aberta é de segunda a sábado, das 10h às 5h da tarde. E a gente está aqui na Rua Rita Ferreira da Silva, número 89. Tá bom, gente? É isso. Um grande beijo e tchauzinho! Tchau, tchau.